Fala pessoal, beleza? Galera, vamos continuar o vídeo aqui do Sony Né? De uma assistência técnica Aqui de Barueri Que trouxe pra gente, a primeira vez O equipamento não ligando, consegui fazer ligar Funcionou Mandei vídeo, funcionando o som Funcionando tudo Lindo, lindo, maravilhoso, tudo certo Tudo belezinha É... aí chegou lá De acordo com ele, não funcionou o som Sendo que no vídeo que eu gravo lá Mostrando o equipamento funcionando Mostrei no último vídeo, né? O vídeo que eu gravo, mostrando o equipamento funcionando Onde tá com o som ligado É... rodando o vídeo no YouTube lá Uma série lá, aparece no YouTube E... de acordo com ele O som não funcionou Qual que seria o trâmite normal De qualquer pessoa que consegue raciocinar Ah, vou mandar de volta Pra assistência pra ver o que aconteceu Não, essa assistência Especialista, pelo jeito Foi lá e falou assim Deixa eu ter uma ideia melhor Ele tá... eu vou reiniciar ele aqui agora Tem uma ideia melhor Deixa eu mesmo abrir E ver o que tá acontecendo com ele, né? É muito mais prudente Muito mais inteligente fazer isso, não é? É... exatamente Abriu, né? Diz que voltou a funcionar Depois que abriu E depois parou de funcionar de novo Agora, não sei se vocês estão ouvindo O cooler desse equipamento ligado O tempo todo Eu não sei até quanto Ele desmontou esse equipamento, tá? Então, o quanto que eu digo assim Qual estágio que ele chegou Para desmontar o equipamento Mas eu não duvido nada Que mexeram em pasta térmica E zoaram mais coisas, tá? Eu não duvidaria nada Nada, nada, nada disso Pra piorar Ele mandou o equipamento agora Sem a senha do usuário Porque pode ser também Uma coisa do driver, né? O driver do som Pode estar com problema, né? Mexeu, ainda mais que ele desmontou Imagina o que ele já ter feito Deve ter feito no driver de som Tentando fazer esse negócio funcionar, né? Não quero nem imaginar O que ele já mexeu nesse trem Foi lá Eu fui lá Fui tentar rodar com o sistema dele Quem disse que funcionava, né? Porque não passou a senha Então eu tirei o sistema Coloquei um SSD meu Certo? Tá aqui, ó Da empresa E realmente Não tá reconhecendo o som Eu já desmontei ele Conferi os flats Tá tudo bonitinho A placa filha fica aqui A placa mãe fica aqui É bem chato Desmontar esse equipamento E a placa filha fica aqui Onde é conectado Todos os periféricos Vamos dizer assim O fato dele Esse equipamento tá fazendo barulho Agora de cooler, ó Ó o cooler como é que tá Tá ligeiro o cooler, tá? É... Me preocupa Porque certamente ele desmontou Ao ponto de tirar o cooler O dissipador E esse equipamento aqui Tem um detalhe Tem uma dica aí Que eu posso passar pra todo mundo Tem esse equipamento aqui Isso eu nunca vi acontecer Do nada Naturalmente Que eu digo assim Sem motivo Mas toda vez que você desmonta Esse equipamento pra montar Desmonta pra limpar Ele... Ele... Normalmente ele quebra uma rosca Que prende o cooler Aí o que acontece O cooler não fica 100% preso Então tem que soldar Essa rosca Tá? Que vai direto na placa mãe Tem que soldar a rosca Na placa mãe Porque acontece muito isso Eu peguei isso Sei lá 15 anos atrás Um equipamento desse Com esse mesmo problema Ele superaquecia Ele já é um equipamento quente Ele esquenta muito mesmo Mas com esse negócio aí Ele ferve A ponto de queimar o processador Ou queimar a GPU Porque esse aqui tem uma GPU integrada Certo? O que eu vou fazer aqui agora Assim como eu falei lá no último vídeo Outra dica Esse modelinho aqui Quando a gente restaura A BIOS dele Alguns parâmetros voltam E som Volta a funcionar É touchpad O touchpad Às vezes você desmonta Ele monta Ele não funciona Aí você vai lá Reseta a BIOS Volta a funcionar Isso acontece bastante Então eu entrei na BIOS aqui Depois que eu entrei Se você realmente não apresentou Eu vou restaurar a BIOS Tá? Não, peraí Isso aqui é Restaurar Vou dar um load The full Get the full Valors Valors Vamos lá Beleza Voltei a configuração padrão Da BIOS Salvei isso aí Vamos ver se agora Entrando no sistema Ele vai rodar o som Vai que funciona Porque o som tá instalado Gente No meu sistema tá instalado Tá ok Vamos ver Ó Ó o cooler disparando já Ó O cooler disparando Tá vendo aí? Vou ter que desmontar todo ele Ó Realmente não reconheceu ainda Galera Quando dá isso aqui Normalmente Está atrelado Ao Conector Só do som Sabe? O alto-falante mesmo Tá conectado Quando é assim Por quê? Porque nesse caso aqui Eu não sei se eu vou conseguir fazer Espera aí Nesse caso aqui O som Ele está instalado Se liga Aqui ó O som Tá vendo aí? Vou fazer o seguinte Eu vou instalar o driver de vídeo Porque vai que está atrelado Ao driver de vídeo Tá? Vou atualizar o driver aqui também Isso aqui tudo funcionando No vídeo que eu gravo Pra ele Quando esse pagamento veio Sem ligar aqui pra empresa Eu mostro O driver de vídeo instalado Tudo belezinha Tudo certo Tá? É tudo mostrado Pro cliente O som assim Todos esses periféricos Primários São mostrados Pro cliente funcionando Tá? E quando alguma coisa Não funciona Eu falo A gente mostra Também Aqui não funcionou Esse dispositivo Aqui não funcionou A gente mostra isso aí Certo? Tá aí né? Talvez vai demorar um pouquinho Deixa ele terminar de instalar E eu volto daqui a pouquinho Pra ver Dependendo Eu até volto Se não resolver Eu até volto Com ele todo desmontado Pra ver Onde está o erro Tá? Uma coisa Eu já falei né? Tem a placa mãe E a placa filha Que vai todos Entre aspas Periféricos Aqui nessa placa filha Ligados através De dois cabos flats Principais Bem 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 Com várias vias Ele desmontou Montou e colocou Uma fita M3 Uma fita M3 Aqui ó Pra segurar o flat Sendo que eu não coloco Isso aqui tá? Eu não coloco Eu não vejo a menor necessidade De colocar isso aqui Ele foi lá e colocou Certo? Essa fitinha aqui Pra que? Não sei né? Certamente Porque ele viu Que alguma caca Que foi feita aí Algum dano causado Certo? Vai ter que instalar Pelo Pelo Windows Update Vou tentar aqui Eu já volto Aguenta aí Sonyzinho Não vai não gente Infelizmente Ó Já são quase 10 Eu tô a 1 hora E 40 minutos Nesse equipamento Praticamente Porque eu cheguei mais cedo Mas eu fiquei fazendo orçamento Mais ou menos Umas 8 da manhã Eu comecei E Até Eu me rendi Até o driver booster Coisa que eu nunca usei na vida Eu não gosto dessas porcaria Mas eu me rendi a isso Porque nada dá certo Alguns modelos Alguns modelos não Eu Eu suspeito ainda Que pode ser uma questão de driver Tá? Que não tá reconhecendo o Windows 10 Eu não sei por que Que eu tô com essa suspeita Na verdade Porque nem deveria estar Já que funcionou Quando ele veio aqui da outra vez Né? Tava ok E com o Windows 10 Com o HD do cliente Tá? Não é o caso Porque eu não consegui a senha ainda Desse HD Então vai que Eu acho que eu tô com essa impressão de driver Porque É Esse sistema aqui é o meu, né? Não do cliente Porque do cliente funcionou antes Então se eu tivesse a senha Era a certeza que do cliente tava ok Agora O meu principal problema É o que? Eu desmontei todo ele Até chequei o cooler Porque tava disparado Tanto que agora até parou Não tão ouvindo nada Tá até em silêncio Apesar que eu não mexi no cooler Assim Eu não precisei tirar E colocar ele no lugar Pra ver Ele tava Pelo menos Aparentemente intacto Desmontei tudo Chequei Já vi continuidade dos autos falantes Dos speakers Que eles ficam aqui em cima Tudo funcionando normal A minha esperança Era alguma coisa Da montagem Tá? Porque às vezes O cliente foi lá E foi usar ele E o driver de som parou Ele mesmo relatou Às vezes poderia ser o driver O software de som Alguma atualização Simplesmente isso Aí ele não O gene foi lá E desmontou o negócio No que desmontou A minha esperança Era o que? Montou errado É Entortou algum terminal Do encaixe Isso acontece bastante também Apesar que esse modelo Que é bem difícil Acontecer isso Porque a forma Que ele é desenvolvido É bem difícil Mas ainda assim Poderia ser uma coisa Relacionada a isso Mas não é Tá? E esse caso aqui É uma questão Ou o CI de som Tá? Ou o driver Eu ainda não vou descartar isso Ou os auto-falantes Certo? Mas os auto-falantes Eu vou descartar também A probabilidade Diminui bastante Pelo seguinte fato Eu coloquei o fone de ouvido E no fone de ouvido Também não sai nada Ou seja Tá mais parecido Com algo relacionado Ao driver Certo? Então Nesse caso aqui Ao driver Ao driver O CI Tá? Ao CI mesmo Não É o driver software Certo? Então É porque O fone de ouvido Ele deveria funcionar Igual eu falei Acho no começo desse vídeo Se por acaso Quando aparece isso aqui Que não está reconhecendo Alto-falante Pode ser só o encaixe Alto-falantes Acontece muito Modelo Z Serasus Quando você deixa de ligar O alto-falante É só o alto-falante Ele aparece como se não tivesse som Você liga o alto-falante Volta a funcionar Só que o alto-falante Tem continuidade A não ser que eles tenham queimado Porque os ovo É forte demais Às vezes pode ter queimado os dois Porque continuidade tem Tem teste de alto-falante Que dá pra fazer também Antes que alguém comente Ah você não fez teste de alto-falante Tem como também Só que nesse caso aqui Os alto-falantes são bem pequenininhos É bem pequeno mesmo Então eu não consigo fazer teste Com esse alto-falante Porque ele é muito pequeno Geralmente eu faço teste Até de som Com o multímetro A gente coloca ali Ele libera uma tensão Ele dá um chiado Esse aqui eu não consigo fazer Certo? Então O que eu posso fazer nesse caso? Eu acho que ele fez Alguma caca lá E distúrbio Porque ele até falou Ah em determinado momento Funcionou o som Depois parou Certo? O ideal é ele ter Trago até a empresa Pra gente dar uma olhada Aí sem a intervenção De ninguém Agora Ele mexeu Amigo Não tem mais Muito o que fazer Vamos dizer assim Certo? Nesse caso aqui Eu teria que Substituir a placa filha Só que eu procurei E não encontrei Ou substituir os alto-falantes Mas eu também não encontrei Por que? A placa Deixa eu desligar ele aqui Mostrar pra vocês E finalizar o vídeo A placa filha dele É onde fica o alto-falante O driver O driver de som O CI de som Deixa eu desligar aqui Pera aí Vou mostrar aqui Pegou Tá aqui ó Eu já coloquei A tampinha aqui né Ó Esse aqui é o conector Do alto-falante Tá? Eu vi a continuidade Tem Aqui embaixo Não dá pra ver Tem algum Tem resistor E tudo E o CI de áudio É esse aqui ó Então não vale a pena Nem trocar só O CI Tá? Seria trocar toda a placa Mas nem o CI Nem a placa Eu encontrei Tá? Nas unidades Nas demais unidades Como sucata Ou como algum equipamento Abandonado lá Mas parcialmente funcionando Porque esse modelo aqui Tem vários Que inclusive é um americano Né? Ó 390X Tá? Então tem vários E se a placa for diferente Ele não funciona Então não encontrei Muito menos alto-falante Então nesse caso aqui Como já Pô Esse aqui eu cobrei do cliente Porque eu coloquei Como se fosse uma Tipo uma limpeza Desmontar Checar Vê se tá tudo certo Vê se não tá Tô colocando meu HD aqui ó Vê se tá tudo certo Vê se não tá E dependendo de consertar O defeito Se por acaso Se fosse algum tipo De mau contato Já aqui ele foi lá E mexeu De acordo com ele Funcionou Depois parou de vez Mas aqui Eu não vou mexer mais Porque eu não tenho mais O que fazer Não vale mais a pena Pra mim Continuar mexendo nele Porque eu teria que Comprar a sucata Eu vou passar pra ele O valor Tá? Se eu encontrar na internet Procurei só internamente Só dentro da empresa Pra tentar resolver Mas eu vou procurar na internet Se eu encontrar Eu vou passar um novo valor Pra ele Da troca Da placa filha Tá? E dependendo até Do alto-falante Mas aqui pra mim Pelo menos a continuação Desse vídeo Não tem muito o que fazer mais Beleza? Vou terminar de montar ele Ainda tem muita coisinha Pra montar Deixar ele funcionando Normal Mas sem o som Certo? Infelizmente Isso aqui Se por acaso O cliente tivesse Trago aqui na empresa Desde o início Seria muito mais fácil Eu tenho certeza disso Provavelmente Talvez até conseguiria resolver O que eu acho Que ele fez Porque ele Não deixa explícito isso Mas fica subentendido Que no momento Que eu tava mexendo Ele fez o som funcionar Então eu presumo Que ele ficou mexendo No equipamento Com ele ligado Porque ele tem acesso Dá pra colocar o flat Aqui ao contrário Invertido Inverteu o HD Passado pro lado de lá Mexendo aqui Se ele mexeu Com ele ligado Tem grande chance De ter queimado O CI de áudio Mas Aí Mas então A garantia é sua Seria Se eu não tivesse Feito o teste Do equipamento funcionando Mostrando O som funcionando Aí sim Aí eu Beleza Eu vou assumir Essa bronca aqui Cuida com o filho ateu Mas nesse caso Saiu daqui funcionando Certo? Chegou lá Funcionou Aí depois parou Não sei porque parou Não sei se usou excessivo O alto-falante Estourou o alto-falante Se não Que é um equipamento Já antigo Bem antigo Segunda geração ainda Tem seus 15 anos de idade Fácil Certo? Então Nesse caso aqui Infelizmente Não é garantia E infelizmente Eu não tenho mais Alçada pra mexer nele Com as coisas Que eu tenho aqui na empresa Pra não onerar Pro cliente mais Certo? Mas infelizmente Vai ter que onerar Beleza? É isso aí No próximo vídeo Tchau 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 Tchau